Sejam bem-vindos ao Botiquim Eletrônico 11, onde iremos falar sobre aparelhos eletrônicos se são descartáveis. Novamente, com o Rodrigo, que está hospedado hoje no canal Ordem no Brasil. E aí, Rodrigo, boa noite, pessoal. Fala aí, Nascimento, boa noite, boa noite a todos, boa noite, pessoal, boa noite, Zenilton, boa noite, pessoal que não se identificou ainda. Digita aí, pessoal, Botiquim, papo inteligente, mas papo descontraído. Então, e hoje o assunto promete, porque um monte de gente fala, não, mas isso é um lixo, não sei o quê. Boa noite a todos, Botiquim da Eletrônica, número 11, sendo hospedado aí, youtube.com Arduino Brasil. E nós aqui do EletrônicaParaToda.com também sempre presentes. Obrigado, Nascimento, mais uma vez pela presença. Vamos lá, né? Como é que vai ser o papo hoje, cara? O que você jogou fora hoje aí já? Eu já não gosto de jogar quase nada fora, né? Nem eu. Mas geralmente eu desmonto e aí realmente eu guardo o que eu talvez use. Mas a questão é, quando o Brasil não estava em crise, ninguém queria saber de algumas coisas, não. Todo mundo jogava foto, aparecendo um país de primeiro mundo, né? É verdade. Mas agora que a crise aí já está durando um ano, um ano e meio, cara, ninguém está jogando nada fora. Todo mundo está mandando consertar, só quando não tem mesmo solução. Então, eu lembro que perto da minha casa tinha bastante lugar que consertava. Fechou quase todos. E agora estão reabrindo de novo, né? Então estão vendo que o mercado voltou a todo mundo querer consertar as coisas. Exatamente, eu venho percebendo a mesma coisa. E ontem, quando a gente falava sobre o tema do Botequim, o pessoal aí, ó. Boa noite, Matheus, lá da Micro Hobby. Boa noite, diretora. Boa noite, doutor Emílio. Eletrônica de garagem. Seja muito bem-vindo. Agora dando... Como é que é? Não está vendo isso no Face? No nosso YouTube. Para mim não está aparecendo nada. Estreio. As mensagens do bate-papo aí. Dá uma atualizada na tua tela. Deixa eu ver aqui. Vai falando aqui, eu tenho que tentar resolver. Beleza, então, dando continuidade... Ah, agora eu vi, agora eu vi. Boa noite aí, Reinaldo. Seja bem-vindo, meu amigo. Tu é protagonista nisso, hein, Reinaldo. Mas agora, como o Nascimento falou... Cara, vou te dizer. Realmente, a gente viveu aí a época daquilo, tira. Tinha a tal da linha branca, que o governo aí dava um monte de subsídio, ou tirava imposto e tal. A gente, ah, quebrou a geladeira, vou comprar outra. Ah, quebrou a geladeira, vou comprar outro. E isso que tu falaste aí sobre pessoas que fecharam, mesmo naquela época, como o Brasil estava maravilhoso, mas estava ruim para muitas áreas, inclusive essa, porque o pessoal já não mais consertava nada. O pessoal já jogava fora e dana-se. Mas hoje em dia, Nascimento, ó, por conta, assim, da situação econômica brasileira, eu vejo diferente, como você falou, voltaram a abrir. Eu não venho ver, eu não estou observando que voltou a abrir, assim, como uma explosão, não. Mas o pessoal anda procurando, ah, dá para consertar? Como é que eu faço isso? Que antes era descartável, literalmente, cara. Mas aqui na minha rua, tipo, eu moro perto de uma avenida, abriu duas eletrônicas para consertar de coisas. Do nada, tipo, o cara viu que já está demanda grande. A mesma coisa acontece com os carros. Há quatro anos atrás, ninguém, todo mundo queria um carro novo. Exato. Viu que a fila, todo mundo quer um carro novo agora, não. E hoje em dia a gente ainda tem medo, ué, para que eu quero um carro? Se os caminhoneiros pararem, não tem nem gasolina? O condicionário que vende carro novo, só tem grilo, passarinho, não tem ser humano lá comprando. Está todo mundo, se for trocar carro, o cara está comprando semi-novo. Então, é reflexo do que o país está passando, né? E as coisas eletrônicas assim, está todo mundo mandando consertar, ninguém está comprando novo, não. Ninguém exagera, né? Sempre tem os diferentes aí. Pois é, como aqui, cadê? Zenilton, ó, boa, né? O Emilio recicla até o reator das lâmpadas. Cara, é isso aí mesmo, as lâmpadas eletrônicas, é isso aí. Quem mais, Zenilton? Vira e mexe, eu garimpo o componente nas placas. Quem não, né? É igual eu, aqui no meu pé tem um monte de sucata, pessoal. Aqui não dá para vocês verem. Parece que está bonitinho aí, está nada. Aqui tem uma... Mas não é sucata, tá? São placas que não funcionam para mais X coisa, mas vão funcionar para outra coisa. Fala aí, Nascimento, tem gente falando contigo ali, ó. Tem uns cristais que é difícil de achar. Estava querendo um cristal de 20 MHz. Aqui em Manaus só achei em sucata. Está vendo aí, Matheus? Ó, Nascimento, a dificuldade de conseguir um cristal, cara. Você aí é o dono dos cristais, lembra? Arduino Deito passou aí por um lance de cristal. Ah, com certeza, com certeza. Eu ia pegar o saco de cristal aqui só para fazer inveja para vocês, mas está muito ruim. Ó, o Reinaldo há muito tempo trabalhava numa eletrônica e... Pessoal, mas é isso mesmo. Reciclagem, eu acho que o tema do butiquinho de hoje, estamos aqui batendo papo, é obrigado pelos oito já presentes. Eu sei que o pessoal começa... E o pessoal entra logo, bate papo agora, porque começam a falar já lá no final e a gente não tem mais como responder. Responder nada, bater papo. Mas é o seguinte, aparelho eletrônico, eu não acho que são, não, hein? De todo, não. Mas você lembra que antigamente os aparelhos eletrônicos, eles duravam muito tempo. Eu lembro que minha avó tinha uma geladeira que passou de várias gerações e a bichinha ainda funcionava. Essas aqui não, são cinco, seis anos, começam a dar defeito, né? Rapaz, é... Parece que é até programado, né? Exato, mas agora, vou te falar, Nascimento, eu estava correndo para chegar aqui na live e como eu te falei, ó, vou atrasar. E o resultado da pensão é o seguinte, sabe qual desculpa nos dariam, talvez, os grandes aí, se a gente falasse isso? Ah, antes durava mais. Realmente, antes durava mais. Eu concordo contigo. Geladeira, fogão, tudo. Mas agora, sabe que desculpa eu acho que nos contariam hoje? O pessoal pode meter pau aí se não gostar da resposta. Mas é tipo assim, cara, olha a população de hoje, olha a velocidade que as coisas hoje são fabricadas e são... Tu necessita. O cara cada vez tem mais necessidade de coisa. Então, você fala, não, se a gente fizer algo que seja durável, cem anos, aí vão alegar que vão tirar não sei quantas linhas de produção, que não sei quantos milhões vão perder o emprego e blá, blá. Vai ser um efeito em cadeia. Até que ponto isso é real? Eu não sou doutor para saber, não estudei sobre isso. Não sou sociólogo, sei lá, para falar. Mas pode ser que afetasse, sim, alguma coisa. Que eu não concordo que deveria durar, eu acho que sim. Mas tem também um grande detalhe, né? Antigamente tudo era feito praticamente unitário, né? Eu faço esse, faço outro. Agora tudo tá, 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 tá. Com certeza. Cara, até a Vaiana antigamente durava. Hoje parece que três, quatro meses ela já arrebenta. Quer dizer, os caras já usam um produto de má qualidade que ocasiona isso. Antigamente você podia comprar chinela uma vez por ano. Hoje você tem que comprar três. É. Então, com certeza, aí tem o dedo aí de algum engenheiro que já pensou nisso. Não, é melhor a gente vender três, quatro vezes do que vender só uma. Com certeza. Isso eu não tenho dúvida. A linha branca de hoje em dia ficaram mais frágeis para diminuir o custo de produção. É isso aí, Emílio. É isso aí, cara. E aí tu vê, a linha ficou mais frágil, mas ainda assim, e começou agora a fase do conserta daqui e conserta dali, né? Mesmo mais frágil. Bom, quem ganha conhece os técnicos, enfim, os honestos também, né? O que mais tem aí? Eletrônica de garagem. Além de reutilizar os componentes, a sucata ajuda a praticar técnicas de soldo e de soldar. Com certeza. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Carimpar é uma terapia. Para o Zenilton, eu não tenho dúvida que garimpar é uma terapia, cara. Depois que eu vi aquela foto de tantos milhões de capacitou online, cara... Zenilton, só tu mesmo, meu amigo, para conseguir. O que mais? Havaianas mais Gerdau. Uma parceria que deu certo. Ah, verdade. Cadê o prego? Eu lembro. Ou era prego, ou você usava aquele grampinho que as mulheres colocavam na cabeça e furava ele no meio. Caralho, a Havaiana durava para mim mais uma semana, aí, até você comprar outro, né? Então, eram as técnicas que a gente usava antigamente. Isso é importante. Conserta com o prego. Acho que hoje, nem se você colocar um prego nela, não dura, porque o negócio se desfaz tudo, né? Não é. A mesma coisa para os eletrônicos. Com certeza, eles estão usando aí produtos de baixa qualidade, que eles sabem que vai durar cinco anos e aí já começam a dar os defeitos, né? Isso quando vai, né? Como eu estava conversando com o próprio Zenilton aí, durante a semana, a qualidade dos transistores que andam fabricando, cara, é sinistro. Cada coisa mais vagabunda que a outra. Então, tu vai falar que dura cinco anos, não dura nem seis meses. Apesar que tem produtos que duram. Então, por exemplo, a minha televisão que eu comprei da sala, eu lembro que eu comprei da Copa que o Brasil perdeu para a França. Quer dizer... 98? Foi 98 isso? Ó, 98. Não, 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 é muito tempo 98. Aí, beleza, aí já passou várias Copas, aí tomou aquela de 7 a 1. Quer dizer, a gente já está na outra Copa que eu vou torcer para perder também. Então, vamos ver se a televisão dá sorte, hein? É, mas agora vai fazer propaganda da marca? Cara... Bom, amanhã vão te contatar aí, hein, Nascimento? É da Samsung, cara, pode comprar. Como é isso? Pode comprar, é bom. Perdeza. Dura, e boa. Tipo, eu achei, tipo, ixi, vou ter que trocar. Já passei outra Copa, estamos na Rússia e eu vou assistir nela. Vamos que vamos. Ah, com certeza, tem muito componente chinês falsificado, um absurdo. Emílio, eu concordo plenamente, cara. E desculpa, Nascimento, ter entrado para falar, mas é que eu estou vendo essa mensagem. Só que, cara, eu não vou falar só de que a culpa é do chinês, não, tá? A culpa é de uma porrada de gente. Assim como acho que eu falava com Nascimento ou com alguém que existe o lado filé mignon chinês e o lado carne de terceira chinês. Então, é difícil, né? Eu, pelo menos, estou dando sorte na questão dos componentes, todos os componentes que eu comprei. Eu dei um azar danado, esse multímetro UNIT. Foi até assim que eu acho que eu conheci Zenilton e tal, aí nas andanças do canal do YouTube, como, pô, todo mundo compra UNIT, UNIT, para vocês verem, UNIT. Aí uns dizem que a Minipa aqui é uma cópia da UNIT e blá, é uma discussão. Ah, bom, o meu veio queimado aí, veio estragado de fábrica já. E aí, um monte de gente me criticou. Mas, fazer o quê? Eu não recomendo. Tem coisa que vem boa, tem coisa que tu dá azar também, né? Ah, com certeza. Tem de tudo aí no mundo, né? É questão da só, é igual o carro. Você compra um carro, pô, não dá problema nenhum. Você compra outro, é aquele demônio. É, exato. E hoje em dia, os carros são o quê? Não são uma solata, né? Tudo é eletrônico. Você chegou de ver, ou você sabe dessa informação, que tem a ver. É isso, a Cristina também fabrica iPhone. Os carros, a partir de 2010, ele tem um sistema que nós conseguimos pegar essa informação, que chama pós-scan. Eu fiquei de pesquisar isso, que, tipo, você coloca no carro e você consegue, você mesmo, pegar as informações do carro, que são armazenadas. Mas você pega por onde? Isso que eu quero pesquisar. Alguém falou pra mim, ó, todas essas informações que o mecânico pega do carro, né? Se ele falhou, ele tá disponível pra todo mundo, é que a gente não sabe. Ah, sim, mas já vi, sim, Nascimento. Mas isso eu não sei se foi de 2010. Quer dizer, eu não sei se a gente tá falando da mesma coisa. Não, a partir de 2010. O carro aqui é de 2008, e eu falo, o cara bota, tipo, já aconteceu, tem que botar no computador. Aí eu vi que o cara abre uma coisinha embaixo, tem um conector que eu aprendi onde tá. O cara bota um aparelho e vem todo o... Tudo que o carro tem. E aí fala, ué, mas isso aqui não era pra estar assim. Mas é isso que tá quebrado. Sim, é um scanner do carro. Então, a gente podia procurar essa informação e fazer um vídeo do Butkin falando isso. Seria bacana. Bacana. Porque aí todos nós teríamos informações do nosso carro. O carro é nosso. Olha o Emílio aí falando, ó. O Emílio tá sabendo, é OBD Scan, é essa parada mesmo, hein? É isso aí, cara, é isso mesmo. Vamos... É aí, pessoal, uma missão pra todo mundo aí do Butkin trazer essa informação pra gente passar. Eu acho bacana isso. Bora, pessoal. Emílio aí, já sabe alguma coisa sobre, trabalhou com, Reinaldo também. Ó, ó o Matheus aí. Matheus é inteligentíssimo também em matéria de programação. Tem um USB, Bluetooth. Será que já dá pra comunicar com o carro USB? É isso? Serialmente aí, Matheus? É isso mesmo, OBD Scan. É isso que a gente tem que... Porque, porra, Matheus, nós conseguimos pegar a própria informação do carro. Chega no mecânico e já fala assim, ó, é isso aqui, ó, safado. Não vem me roubar, não. É bem legal, Matheus. Já chega pro cara assim, não vem me enganar, não, trouxa. É uma vela só. Não é todas as velas, não. Mas sempre que é uma, o cara, não, mas as outras já estão desgastadas, é melhor trocar. Aí o cara chega a mandar tu olhar pra vela, tá vendo aqui eu falando? Tô, meu amigo, tô vendo. Ah, então, tem que... Olha aí, Matheus, deixa lá plugado e tu pega no celular. Caraca aí. Em Manaus, então, já sei onde levar o carro. É. Mas é um cabo especial. Como que é esse cabo aí, Matheus? Sabe? Ele deve saber. Se não... O Zenilton diz que tem até um aparelho, ó. Não, mas tinha que ser uma coisa pessoa normal. Qualquer pessoa pudesse ter, né? Não pode ser um equipamento especial que só o... Deixa lá plugado e tu pega no celular. E olha que maneiro, o Zenilton falou do Reinaldo lá. Pegando o carona do que o Reinaldo falou, existe nexo sim. Que os fabricantes podem sim determinar uma base de vida útil. Com certeza eu concordo. É como o nascimento do programador pode falar, né? Tu bota uma... Uma data de limite. É, claro. Cara, faz tempo que eu não trabalho com programação. Mas, tipo, eu, quando eu fazia meus programas, sempre o programador deixa uma brecha aberta, né? E aí, tipo, eu fazia todos os sistemas que eu fiz. No dia do meu aniversário, eles deram um bug para os caras me ligarem no meu aniversário. Parabéns! Então, tipo, o cara pode determinar, ó, se cinco anos, se daqui não dá defeito, começa a dar erro aí. O cara tem que levar para fazer uma assistência, né? Ou alguma coisa parecida. Uhum, para você ver. Mas é legal saber isso da OBD Scan, que eu vou... Isso que é o mercado livre, hein? Aí, nascimento. O mercado livre, o que o Matheus está falando. Não, show de bola. Bacana, pessoal. Eu estou informado aí. O pessoal anda só de carro mesmo. E carro novo. O que a nascimento falou em 2010 e tal. Eu estou... O pessoal aí tem tudo. OBD2 Bluetooth Scanner. Maneiro. Meu carro é de pobre, não deve ter isso, mas... Quem sabe eu compro um próximo aí. Então, vamos fazer um transmissor de FM, então, para o teu carro, nascimento. Meu carro é daquele dos Flintstones lá. Tá, tá bom. Valeu. 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 Será que o pessoal é da época dos Flintstones aí, né? Esse botiquinho aí? Só tem gente... O Matheus não, né? Mas a resta da galera aí, deve ser. Será? Eu mesmo já perdi dois HDs que pararam do nada, depois de cinco anos de uso. É, Zenilton. Estava lá. Em cinco anos, eu vou explodir. Pá! E se foi. 60 meses. Nascimento, está por aí? Travou o vídeo? Não, você travou, mas eu estou aqui. Deixa eu arrumar aqui. Deu pifo e morreu. Olha o Emílio aí, o Yabadabadu. É. O... Cara, mas eu acho uma... Uma safadeza, assim, sem... O cara já planejar as coisas. Você sabe, no corporativo os caras fazem isso mesmo, né? Eles... É marketing, né? É um negócio, né? É dinheiro. Eles querem dinheiro, então... E o capítulo está lindo, né? É. Fazer o quê? A filma é minha televisão, ela está durando bastante tempo. Mas acho que também vai, pessoal. Vamos ser sinceros, né? Sem querer avacalhar só as indústrias, os fabricantes e tal. Tem muito pequeno fabricante que se dedica pra caramba. Zenilton comentou aí em minutos de transformador toroidal e tal. Cara, tem gente que enrola com o maior carinho transformadores. Uma peça que vai durar, tipo, o resto da vida. Se a maresia não comer, por exemplo, o núcleo do transformador. Então, acho que sem avacalhar tudo, mas tem ainda muitas pessoas, muitas pequenas fábricas até que fabricam coisas boas. E vamos lembrar que a gente também é pequeno, né? E depende dos grandes. Ou seja, se o cara fabrica chip, microchip falsificado, a gente pode fazer como descobrir até que ponto a gente está... Então, é sinistro, né? Eu não acho que seja de tudo descartável e, ao mesmo tempo, não acho que todo mundo é picareta, não, pra querer fazer de sacanagem a coisa assim. Assim como sim, existem os que são. Mas acho que a gente aqui, como técnico, como eletrônico, programador, pessoal do Botiquinha, a gente sempre tenta fazer as coisas da melhor maneira possível, né? Sendo assim, é igual, tu dá garantia, Nascimento? Cara, eu dou. Mas muitas das vezes a gente também está dando garantia da peça chinesa que nem é tão boa assim, né? A gente tem que dar... Eu sei que... Acho que dá pra acreditar. Nem tudo é descartável. A televisão do Nascimento, descartável de jeito... Por exemplo, Nascimento, a tua televisão aí está indo pra sua terceira Copa do Mundo. você jogaria lá fora amanhã quando, porra, fui ligar, não ligou. O que tu vai fazer com ela? Tu vai jogar fora e vai falar assim, não, como já está tanto tempo aí, eu vou comprar uma 4K hoje. Não, na verdade, eu ia pesquisar, ver quais são os danos normais, frequentes dela. E, às vezes, pode ser um capacitor que estufou, que aí você só troca ele. Entendeu? Quer dizer, você vai gastar 5 reais e ter uma televisão confiável. Porque eu falo tudo e capaz... Então, imagina quantos anos tu tem ela e tantos. Capaz, tu é eletrolítico, tem vida útil, sim. Negócio liga, desliga ali. Então, se tu fizesse um recap nela aí, de recapacitá-la, pronto. Ela é um aparelho que eu nunca vou jogar fora. Eu posso tirar ela da ação principal, que é a sala, e eu posso colocar ela no meu escritório. Mas ela sempre vai ter um espaço reservado. Por quê? Ela já deu, podemos dizer, ela já deu lucro. Tipo, ela já pagou o que era para ser feito. Mas eu vou sempre guardar no cantinho aí para estar utilizando ela, porque de confiança ela é. Mas vamos fazer uma pergunta aqui. Nossa, o Butch, quem é isso? E se lá na época que tu comprou essa TV, se não, eu creio que lá naquela época já falávamos nós brasileiros, cara, hoje nada funciona, hoje as coisas quebram fácil. Por quê? Porque eu lembro da geladeira da minha avó, isso é da época de 1950, 60 e tal. As coisas em 90 já eram consideradas vagabundo. Então, por exemplo, lá quando tu comprou a tua televisão, tu já falava, ah, isso vai quebrar daqui a dois anos. E olha aí, está durando quanto tempo? Não é uma surpresa positiva? Com certeza, com certeza. Aí, então a fabricante não foi maldosa de fazer. Agora, será que todas as TVs estão durando como a tua? É o que eu queria falar antes. Tem que ter cuidado com a coisa também, né? Tu tem que saber utilizar a coisa, porque tem gente que arregaça o volume, pá, aí depois estourou o palante, e durou duas semanas. Já quer rolar funk na TV, tem que quebrar mesmo. Olha, eu perdi, foi mal. Olha o Matheus, poxa, que isso? Eu tenho 27. É, está quase velhinho aí. Está quase. Está bom, Matheus. Brincadeiras à parte, hein? Todo respeito. Zenilton, roteadores eu tenho uns 30 ali que pararam do nada. É vírus. Semicron dura muito. Eu tenho uma fonte aqui com mais de 22 anos e está perfeito. Eu acredito. É eletrônica de garagem. Outro lado de descartar os aparelhos eletrônicos. Está no descarte inadequado. Eu ia tocar nesse assunto também. Fala aí, Nascimento. Manda pra lá. O Brasil é bem atrasado nessa questão, né? A gente joga eletrônicos como se fosse um lixo qualquer, não deveria ser assim, né? Eu também não sou adepto da... E pilha? O que a gente faz com pilha, hein? Oh, eu sou, tipo, preservador. Cara, eu não tenho muito disso, né? Mas eu sei que a gente não pode jogar pilha, jogar as coisas, mas também eu não sou aquele cara que fica enchendo o saco dos outros, né? É igual o cara é vegano e fica enchendo o saco de todo mundo. Ah, você tem que ser vegano, não sei o quê. Cara, pra mim é normal. Mas eu acho que o Brasil, ele faz tudo de errado, né? A gente descarta televisão, tudo de forma errada. Aqui na minha rua mesmo, tem um córrego. Cara, tem um carro jogado dentro do córrego. Agora, como que fizeram isso? Jogaram um carro no córrego. Porra, tem que ser muito filha da... Sacanagem. Mas aqui acontece isso pra caramba, rapaz, também. Não, esses dias foram limpar lá o córrego da... Não é córrego. Veneza, né? Porra, encontraram 47 carros lá. Tipo, o cara não quer pagar imposto, tipo, joga fora. Então, é o mal do ser humano, né? A gente... Mas a gente é muito porco também, sinceramente. Coitado de porco. O porco, o porco mesmo é bem-vindo. Agora, a gente joga coisa assim, como você tá falando. Aqui em Manaus, tem os igarapés, cara. Uma coisa que a gente deveria preservar. Tu passa. Tem até colchão, sabe? Os caras não estão nem aí, né? É uma tristeza. Nascimento, tua câmera volta aí, por favor. O pessoal fica... Não, eu tô... E agora, aproveitando aí o tempo que tu conserta a câmera... Rapidíssimo. A Fernanda falou armazenar fotos e vídeo no HD não dá certo. Porque pode dar problema no HD ou certo é gravar no DVD. Que aí você sabe que está guardado. Não perde as fotos e o vídeo. É, sei lá, Fernanda. Mas agora, até quando vai ser possível ler DVD, né? Enfim. Que mais? Por exemplo, os computadores hoje em dia não vêm nem mais com drive? Pra CD nem DVD? Não vêm. O Reinaldo, ó. Rodrigo, beleza. O Reinaldo mandou aí... Aquilo que tu perguntava, Nascimento. A parada pra ler carro, ó. Olha aí. Dá uma olhada. Pro pessoal ver, ó. Tá fora de foco. Vamos esperar. Ah, beleza. Pegou agora pra... Deixa eu ver. Tem uma outra aqui, ó. Aí, ó. O plug, ó. Aí, ó. Ao vivo, ó. Ao vivo, é. Obrigado, Reinaldo. Será que... É ele que falou que tem no mercado livre? Acho que foi, ó. Olha a válvula dele, ó, pessoal. Valeu, Reinaldo. Obrigado pelo... Prestigiando aí o boot skin Norte Eletrônica. E o Dan Maker. Seja bem-vindo, Dan. Uma boa é sempre tentar dar uma nova utilidade a um equipamento. Eu concordo plenamente. Foi isso que eu falei. Aqui no meu pé não tem sucata, pessoal. Tem placas que faziam X, mas elas vão fazer Y. Então, logo, logo, você, quem sabe? Eu gostei disso do carro, cara. Você... O próximo projeto meu vai ser esse aí. Bora ver. Vamos fazer leitura. Ganhei uma TV CC no meu casamento que não durou uma semana. Zenilton falando aí. Ui! Compra a Samsung, mano. Compra a Samsung e seja feliz. Essa opção é sempre muito bem boa. A eletrônica de garagem concorda com o Dan Maker. Eu também. Acredito que todos nós. Aí, o Zenilton falou. Troquei por uma Samsung. Daí, já tem quase cinco anos. É, nascimento. Tudo está indo bem na Samsung. Boa. Ah, por exemplo, eu tenho câmera IP. Cara, elas tinham cinco anos elas funcionando e 24 horas. Duas pararam ao mesmo tempo, praticamente. Agora, vou, tipo, vou entrar em contato com a fabricante. Eu vou mandar para a fabricante, porque com o dólar a quatro reais, não dá para comprar câmera na China. Vou ter que mandar arrumar aqui. Vou mandar para eles e os fabricantes vão ver se eles podem trocar. Boa. Olha aí o Matheus falando. E eu vou falar. Eu não sei onde vi. Onde vi, bicho. Eu não sei onde eu vi, bicho, mas eu tenho uma galera que ganha uma grana tirando metais preciosos dos circuitos de sucata, ouro, prata, cópia. E tem mesmo. Eu vi neguinho tirando ouro. De memória rã, se não me parece, lança. Mas agora... Mas tem que ser muita memória rã, hein? Tem que... Cara, tem que... Meu amigo, é um caminhão do Fausto. Não tem, tipo... Nem sei se ganha tanto dinheiro assim, porque é muito componente o cara tem que... Pode crer, mas tem sim, Matheus. É verdade. Obrigado aí por comentar isso, que é verdade, cara. E ainda tem isso. Tudo bem. A gente não está falando aqui, guardem as sucatas, porque amanhã tu vai ficar rico vendendo ouro. Não é isso. Mas existe possibilidade, sim. O que mais aí? Olha lá. Tiram fora até ouro. O Emílio falando ouro. CC é com certa, com certa estraga. Não era aqui, não. Era fora do país. É isso aí mesmo. Zenilton. No dia 5 de agosto de 2010, foi aprovada a lei federal referente à política nacional de resíduos sólidos no Brasil. Onde obriga a dar-se destinação adequada para resíduos eletroeletrônicos. Onde está essa lixeira, Zenilton? Não, isso aí é a história. Eu trabalhei no MP e trabalhava na questão de lixo, né? Então tem uma norma que toda cidade tem que seguir. Cara, ninguém segue. O prefeito não é punido. E os caras não vão fazer porra nenhuma. Eles estão tocando aí. Isso aí esquece. Essa questão aí de separar a lixeira, ninguém vai fazer isso não. Então, tipo, é uma lei para todo mundo bater palma, mas ninguém faz nada. Então... É por isso que é sinistro a gente ver aquele quadrinho, né? Que ninguém fala. Qual é o Brasil que eu quero? Cara, primeiro muda por você próprio, cara. Depois você fala, qual Brasil eu quero? Não, primeiro eu quero ser menos ladrão. Eu quero jogar pilha no lugar certo. Eu quero tirar meleca e não passar na parede, entende? Eu não quero parar em carro deficiente, vaga deficiente. Eu não quero... Exato. Ah, não, é porque eu sou deficiente mental. Aí tá dirigindo? Tá igual o cara lá em Copacabana que matou os outros. E mentiu no Detran. É igual esses dias. Tava passando uma... Tava no shopping. No shopping gigante. Beleza, tava andando aí a minha filha. E aí uma mulher com um cachorrinho. O cachorrinho fez a necessidade dele no meio do estacionamento. E a mulher foi andando. Mas sem querer eu falei. Bonito, né, dona? Mas tipo, não tem quando você quer falar baixo, mas você fala alto. A mulher olhou pra trás, ela me viu. Ela voltou sem graça. Pegou um saquinho no bolso dela e catou. A minha filha já ficou com vergonha. Eu falei, uai. Mas ela não pode deixar ali, né? Exato. Uma coisa que é dolorido. Tu tá dirigindo e tu vê neguinho jogando lixo pela janela do carro. Cara, não tem nada a ver isso. Saco plástico, entende? Ainda tem risco de pegar no para-brisa traseiro e tu cegar a pessoa por um momento. Nunca se sabe. Ó o Israel. Boa noite, Israel. Pessoal, aí as impressoras que custam 200 reais. Porém o cartucho, 130. Isso é descartado. Cara, é verdade. Dá pra falar isso. Mas agora eu vou te falar antes. Só um minuto, Israel. É aí que dá espaço pra aqueles famosos recicladores. Ah, mas isso é falso, é pirata. Cuidado. Como é que tu pode pagar 200 reais numa impressora e o cartucho dela custa quase que o preço dela? Isso é injusto. Isso é errado. Então sim. Vale a pena reciclar? Vale. Vou fazer a propaganda aqui. Faz aí. Olha aí, ó. Tipo, eu paguei 25 reais pra eles reciclarem o cartucho, né? E tá, cara, tá funcionando como se fosse uma... Ó como que ela vem bonitinha. Ó. Você só leva o cartucho usado. Aí. Aham. Bonitinho, ó. Vem com lá, parece igualzinho original. E eu tô usando e não tô reclamando. Quer dizer, eu comprei uma impressora. Essa impressora minha já tem dois anos. Eu só recarrego assim. 25 reais. A impressora quebrou? Não. Tá aqui, que boa. Mas igual ele falou, às vezes compensava eu comprar uma nova impressora e jogar velha fora. Porque o cartucho é muito caro se comprar ele a vulso, né? Mas aí você tem essa alternativa. Comprar ela, eles chamam de remanufaturado. Aqui, ó. É, exato. Outra, a gente tá fazendo apologia à pirataria? Não. Tu pagou o preço, o cara tem que ter uma empresa. Se não tem, não é problema teu, é problema dele. Né? Zero bala. Então, eu parei de comprar impressora, gostei dessa. Bluetooth, você consegue conectar o celular, mandar imprimir. Mas é... Tem muita gente... 25 reais a recarga. Agora, uma recarga original, que você vai comprar, você vai pagar 150. Eu não pago, prefiro comprar... Mas, Nascimento, tem muita gente que fica fissurada nessas paradas de ter que ser original. Por exemplo, tem gente até hoje, eu recebo e-mail falando... Não, mas, Rodrigo, eu vou fazer a placa de circuito impresso e a minha impressora... Desculpa. Não tá com cartucho original. Tá com cartucho paralelo, vamos dizer assim. Será que vai funcionar? Vai funcionar, cara. Eu aqui não fiz nenhuma placa com cart... Nenhuma placa que eu fiz aqui, que vocês conhecem aí, com cartucho original da impressora, justamente, Samsung. Tá? É o cartucho para... Não tem condição... Eu tô tipo no caso do Israel. A impressora custou 250 pau, o cartucho é 180, 180. Ah, pelo amor de Deus. Ah, mas não dá pra fazer a placa. Não dá se tu não quiser, né, meu amigo? Por quê? Por aqui saiu tantas placas que agora a gente tá aí com a Roduíno, em promoção, no Nascimento, aí, que é o dia dos namorados. Então, cara, eu recomendo. Então, se a pessoa tem preconceito aí, pode tirar. Depois que pega no seu bolso... Pode... Pode usar, que não tem perigo. Lógico, tem loja que deve oferecer um serviço porco, mas se você procurar as empresas sérias, você não vai ter problema com essa tinta aí. Olha aí, Zé. É a solução, tipo você, Zé. E é menos o equipamento que você joga fora, que você joga fora, né? Literalmente. E outra, você não vai jogar uma impressora fora, desmonta ela e pega os motores. É, não, mas então como o Reinaldo falou, tudo ele faz CNC. Com certeza, com certeza. Boa noite aí, Luiz. Como tá, minha filha? Tá frio, é? Eu não sei que pesquisa que fizeram, mas o líquido, um dos líquidos mais caros do mundo, era, inclusive, tinta de impressora. É mesmo? Porque, pô, aí você paga 150 em 5ml, qual é o produto que tem esse preço, né? Lógico, alguma coisa hospitalar, com certeza, deve ser mais caro que isso. Mas de uso normal, é o produto mais caro. Você vai pagar 150 em 5ml? Mas a gente tá contando aí todos esses impostos federais, estaduais, municipais, em cima do preço original do produto também, né? Com certeza, com certeza. Beleza, cada um ganhando o seu. Ganhando não, eles são... O governo é um sócio, né? Dizem que a gente trabalha 5 meses pra eles, então... É, o pessoal aí, todo mundo deu um jeito, tipo você com as impressoras, tem de Epson, tem HP, o pessoal compra no Mercado Livre e tal. Eu vou falar, pessoal, a minha HP aqui tem uma HP laser preto e branco, que ela é um pé no saco, porque ela tem um tal de chipzinho no cartucho, que tu tem que... Os recicladores ainda não têm o tal chipzinho, então tu tem que tirar sempre o tal chipzinho. Mas, final da história, o computador agora sempre reclama dizendo o toner está baixo, está baixo. Ah, tá baixo coisa nenhuma. É igual o medidor de gasolina do carro, que diz que nunca tem gasolina? É tipo isso. Mas, Danas, vamos lá. Qual o tipo de material que o pessoal geralmente joga bastante fora, né? Impressora, é... Aparelho de DVD, né? Ah, com certeza. Por exemplo, baratinho, da Britânia aí, de 30 reais. Eu não sei se vocês usam aí, deixa eu até dar uma batidinha aqui pra limpar. Eu uso sem fio. Cara, já vai ter o quê? Uns 4 anos isso aqui. Ah, não, então vamos, peraí, vamos babar ovo aqui? Não, mas, ah, é igual, é igual... É, mas acho que o seu é um modelo mais bonito, porque o meu não tem esse emblema em cima, entendeu? Ó, mas isso aqui também tem pra mais de 3 anos, hein? Então, e... E agora, um teclado normal, cara, 3, 4 meses, você tem que jogar fora. Eu falei, vou comprar um bom sem fio, que é melhor coisa, né? Você tira ele da mesa, já dá pra você gravar vídeo. É, isso aí. Agora, eu não gosto, sabe de quê disso? Não é fazendo propaganda da Microsoft. Eu não gosto do mouse wireless. A pilha acaba que é um segundo aí. Isso em repouso, eu não sei usando sempre, mas em repouso ele... Ah, drena rapidinho. Mas você tá usando recarregável? Não, eu tava usando comum, mas... Por isso, por isso. Usou recarregável. Tipo, o meu dura 3 meses, até esqueço dele. Hum... Eu uso recarregável. Beleza. Começa a usar que você vai ser um sucesso. Olha o Microsoft aí, tem 15 anos, meu amigo. Quantas vezes tu limpou ele, Zenilto? Quantas vezes tu tirou tecla por tecla, pincelzinho e tal? Ah, jura que você faz isso? Eu não faço. Ah, eu também não. Eu não faço. Ele vai durar 5 anos cheio de pereba dentro, meu amigo. Senão, não vai. O meu tem tanta coisa que é perigoso eu tirar, que caiu até um rato dentro dele. Muito, muito bom, é. Mas tem coisas, sim, que duram bem, cara. Tem, sim. Tem coisas que não são, assim, substituíveis facilmente, não. E também tem muitas coisas que são possíveis de reparo. Olha a Meg latindo aí. Agora, tava vendo aqueles equipamentos que Zenilto falou assim, ah, nem tem um chip bolha. Mas já chegou a abrir nascimento. Com certeza, sim. Até a calculadora que tu vê, tem tipo uma cola preta em cima do chip. Uma parada irremovível que o fabricante já bota de propósito pra você não conseguir saber o que tava ali. Aí já era. Aí realmente, de fato, é descartável. Não tem como, cara. Não tem como se consertar, né? Não tem como, hein? Não tem como. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Botiquim é botiquim, né? Uma parada desse tipo. Aqui que eu falei que não peço autenticato. O pessoal acredita, não acredita. Mas é difícil. Tem muita parada por aqui, mas não tô encontrando nenhuma dessa. Cadê? Não tem. Ah, te contou uma história. Já que é botinha. Fala aí. Cara, eu trabalhava numa empresa de tecnologia. E os caras sempre falavam, né? Não leva água, não leva... Só tô mostrando por quê? Por que que tu tá aguardando isso aí, ó? Quantos dissipadorzinho de calor tem, ó? Isso aqui é uma placa de vídeo antiguíssima. Olha o microchip dela e tal. Mas, ó... Ah, Rodrigo, e aí? Dá pra arrancar isso. Tem conector. Tem uma porrada de coisa, né? Vai lá, Nascimento. Beleza. Beleza. Mas, cara, eu sempre levei água, sempre levei... Tô nem aí. Mas, nesse dia, eu levei um copão de água e tava frio e a água tava gelada. Então, eu falei, ah, vou esperar um pouco a água, né? Ficar um pouco mais quente pra beber. E, nisso, entra a porra do meu chefe na sala. E eu levei um susto quando ele entrou. Que eu bati a mão no copo e o copo caiu no meu colo. Gelada. Eu não podia fazer nada, porque o chefe tava vindo. Eu peguei a blusa, simplesmente joguei no meu colo pra ele não ver. E ele veio falar justamente comigo. Então, eu tava naquela cena. Água molhada, gelada. Eu podia fingir que não tava acontecendo nada. Conversando com ele. A hora que ele saiu, eu falei, puta que pariu. A calça toda molhada. Eu falei, putz. Mas, eu não continuo, perdi meu hábito. Sempre eu levo água. Não sei nem aí. E se cair, caiu. Caraca, meu amigo. É, ah lá, o pessoal... Como é que é? Uma resina epóxi é tipo isso mesmo. Uma resina epóxi. Uma parada que é irremovível, gente. Eu nunca tentei nem utilizar o sopradotérmico. Porque eu acho que vai ser uma gastação de energia ali. Sério. É besteira até tentar consertar a parada. É, o cara já faz pra você não dar manutenção mesmo. Exato, isso é. Assim como tem aí, os próprios chineses agora, tu já deve ter pego, né? O cara, eles raspam a nomenclatura do chip, entende? É tipo, não tem nome. E ninguém sabe o que que é. E falam, mas eu encontrei num... Sabe o que eu vi? Uns são raspados mesmo. O cara pegou a lixa na cara de pau e lixou. Agora, ah, como tu fala isso, olha. Porque tu passa até o cuspe, se for o caso, e tu vê que o cara lixou. Tem outros que agora estão gravando a laser. O cara pega uma... Dessa maquineta Nege aí... E queima o chip, uma camadinha. Tipo, era um 555? Ninguém nunca mais vai saber. É, safado, né? É safadeza. Tem capa de silicone pra teclado, proteção pra não cair em cima. É isso aí, boa noite, Anderson Blaisky. É verdade, agora... Eu, rapaz, eu acho que eu não tenho esse lance de botar capinha no teclado, não. Claro. Acho que eu não vou me dar bem, não. Vai durar dois dias só aqui. Depois eu paro de lá. Olha lá, ó. Gravadora de bios tal, 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 raspar o chip. É sinistro, né? Ó, dizem que a resina epóxi encobre a pastilha do chip, que substitui o invólucro. Boa, Emílio. Eu nunca tinha escutado isso, cara. Eu falo que o boot skin é vida inteligente, Nascimento. Não vou falar o jargão daquele outro cara de TV, não, tá? Mas é o seguinte. É isso aí mesmo. Como é que pode? Tem tudo a ver. Pode fazer todo sentido. Em vez do cara ter que fazer todo o invólucro bonitinho do online paquete, joga aquele em cima e tá feito. E aí, cara? Bacana. Mas que ninguém nunca mais vai tirar, isso é verdade. Ah, é? Maneiro aí. Legal demais aí. Legal demais. Acho que travou teu vídeo, Nascimento. De novo? Uta. Acho que foi. Acho que a minha interna. O Matheus tá afim de... Mandou aí um vídeo. Vamos lá ver se a gente consegue pegar aqui a um tempo real ainda. Obrigado pelos 20 que estão aí online com a gente. Vamos bater papo, pessoal. Isso aqui é um botiquim. É isso aí, Matheus. Muito obrigado. Olha aí. Muito obrigado, pessoal do botiquim. Olha aí. É disso que eu tô falando, pessoal. Nossa, não dá pra ver nada. Tá vendo só? Mais de perto, ó. Cara, não dá pra ver nada. Obrigado aí, Matheus. Show de bola, cara. É isso aí. Como for pra tirar essa... Alguém já tirou? Alguém já conseguiu remover e, de fato, encontrar ali o circuito prontinho? Cara... Deve sair tudo aí. Eu também acho. Sei lá. Sinistro, hein? Boa, Reinaldo. Exatamente. O mais comum que eu vejo é justamente esse também. Até no display LCD que eu tava utilizando essa semana, ó. Aí, ó. Mais um. Obrigado, pessoal. Você tá famoso, né? Todo mundo tem seu celular. Tá chique aí. Famoso que era assim. Reinaldo e Matheus dando uma força. Matheus aqui de Manaus foi o primeiríssimo aí que adquiriu a placa Roduíno. Tá na cara e na coragem. Quase que fui entregar pra ele. Só não fui porque o trabalho não deu. Liguei pra ele. Falei, cara, obrigado, não sei o quê. Aí, um dia, vejo um vídeo. É o Matheus postando sobre a Roduíno. E aí, por isso tem o WhatsApp. E Reinaldo tá até presenteando o canal lá, Eletrônica para Todos, com sucata de CD pra gente montar uma CNC. Vem novidade por aí, mas eu não vou garantir. Eu vou mandar de volta pro Reinaldo pra ele montar, se eu não conseguir por aqui, tá? Aí o... O... Boa noite, Certec. Manutenção é... É isso, Nascimento, que você vai falar? Não, eu ia falar outra coisa aqui. Deixa eu acessar aqui, peraí. A gente quer ir a reversa pra desmontar peças. Nunca pensaram que... O canal Lino Stec já mostrou no Japão. Uma fábrica que minera os minérios de todos os tipos de placa. Tá aí, Anderson. Nunca te aviso, cara. Bacana. Ronivon, do Certec e Manutenção do canal. Obrigado pela presença aí. Uma boa noite. É... Não é ele que fala boa noite, bom dia, boa tarde. Ah, é. Pra quem tá no Japão, não sei aonde. É o jargão do Ronivon, cara. Boa, boa, boa. Reinaldo. Boa noite aí. Boa noite. Ah, eu vou perguntar pra ele. Ele inaugurou a... A... O laboratório que ele tava fazendo? Eu não sei. Eu não vi ele postar. Mas provavelmente pelo tempo ele já inaugurou. Fala aí. Ele tá falando que tá bem tarde essa live. Mas agora, Nascimento, falar pro Ronivon, cara, é como a diretora falou, quanto mais tarde fica, mais o pessoal entra, né? Porque quando a gente faz no horário de Brasília, o pessoal tipo, não, agora eu não vou participar não, ainda tá cedo. E já são 22 e 30, Brasília? É. Agora que o pessoal... Ah, ó, faltam alguns detalhes. Ah, beleza, cara. Mas inaugurar, manda aí, me marca no Facebook aí, que a gente vai participar. Eu tenho que fazer uma live de inauguração, né? A gente passou recentemente por isso. A gente tá montando a nossa também. Mas a gente tá montando tudo, né? A gente já pegou uma sala, claro, pegou uma sala pronta. A gente só tá montando a coisa interna. Mas a gente vê, é caro, cara, não é barato, não. E nem é simples, né, Nascimento? É, não é. A gente sabe muito bem o que você passou aí. E aí, pessoal? Estão todo mundo preparado pra Copa? Ninguém vai assistir? Vão torcer contra? E quantos trocaram a TV aí pra comprar uma de 4K? Fala aí, pessoal. É, eu vou manter a minha aqui, hein? Eu também. E quando começa a Copa, hein? Eu nem sei, meu amigo. Cara, deve ser por esses dias, essa semana aí. Eu também não tô acompanhando. Eu vou só assistir pra torcer pro Brasil perder. É a minha função nessa Copa. Não faça isso, Nascimento. Não faça isso. A minha função nessa Copa é essa. Se perder, eu vou fazer o Starns no Facebook. Os caras vão me xingar, mas eu vou... Tem que ser igual a da Alemanha. Cada gol eu comemorava. Tomaram 7. É, como o Israel tá falando, tá muito fraco essa Copa. Cara, eu vou te falar o seguinte. Eu acho a mesma coisa. E sabe o quê? Nosso boot skin aqui, nosso grupo... Não tem problema mais fora do que a Copa. Copa não é nada. Mas Nascimento agora, nosso grupo aqui. 19 mais a gente é o lance. Sabe por que tá fraco? Não, não. Olha lá. Ele também tá torcendo contra. Valeu, Aníbal. Eu não tô torcendo contra não, nem a favor, mas tô neutro. Agora, eu acredito que o nosso país... Mudou de grau, cara. A gente tá um nível acima. Ah, vamos engambelar o povo. Futebol, Copa, vende bandeirinha. Acabou. É por isso que a Copa tá fraca. A gente não... A maioria não tá dando ênfase pra aquilo que queriam que a gente tivesse meio ali cego, igual, ó, alienado. E dano-se. Se jogar e ganhar... Se jogar e perder... É isso. Eu acho que a parada tá bem por aí, Joel. Ó a Meg aí latindo de novo. Ah, igual eu tô falando. Só marketing, né? Não, e o Duro que... Caras ganham milhões pra tá ali e ainda... Joga igual mocinha ainda. Exato. Eu tô com o Emílio. A Copa é pra encobrir os problemas reais. É verdade. É aí que eu falo. Eu acho que a gente não tá mais com a visão tão fraca pra tá com a Copa. A Copa não serve mais pra encobrir, gente. Isso aqui é o meu pensamento. Esse é um botiquinho, uma democracia. Mas agora, tem gente que acredita, tem gente que não. Mas acho que, ó... Ah, vamos botar a Copa do Mundo, a Olimpíada ou qualquer coisa. Danas, eu quero saber em quem eu vou botar. Qual vai ser o próximo candidato aí? Não, e não é só... Tipo, cara, o pessoal do Rio de Janeiro ainda tá sofrendo reflexo da Copa e da Olimpíada. Verdade. Eles, como qualquer cidade, estão mais sofrendo devido à Copa. E a Olimpíadas em seguida. Todo mundo tá sentindo reflexo de uma pessoa do Rio. Fora a violência ainda que eles têm lá. Os servidores, né? Ah, com certeza. Já receberam o décimo terceiro do ano passado? Nem sei, cara. Eles tão vivendo doações ali. Política de pão e circo, é. Aqui falaram que ia fazer um VLT. Já tá entrando a Copa de 2018. E nem começou ainda. Rachou a cidade no meio e tá o caos aqui. Mas aí tu sente a cidade motivada pra esse lance de Copa? Não. Você que é professor, tá em várias universidades. Como é que deu a garotada? Ninguém pintou rua. Ninguém tá se lascando. A Copa vai ser à tarde. Todo mundo vai ter que trabalhar. Vai assistir noticiário falando à noite o que aconteceu. Mas, Nascimento, é sério mesmo? Você que tem mais aí contato com o público jovem, vamos dizer assim. Tu não tá vendo aí, não, pessoal? Professor, não, mas é Copa. Não passa a prova, não. Não sei o quê e tal. E também a Copa vai cair no meio das férias, né? Então... Ó, o Luiz tá falando aqui. Que os aparelhos não são descartáveis. O que acontece é que qualquer manutenção requer conhecimento e ferramentas específicas. O que dificulta, né? O conserto. Compensadores compraram... É, depende muito do conserto. Concordo com ele. Vamos supor. Ah, você tem que trocar uma máquina de lavar. O conserto é 750. Uma máquina nova custa 1.200. Nesse cenário, compensa você comprar um novo. Agora, se a manutenção custa 100 reais, aí compensa fazer manutenção. Então, também, o cara tem que medir ali se compensa ou não comprar um novo, né? Às vezes, você vai arrumar uma coisa, ela vai durar pouco tempo, você jogou os seus 750 reais fora. E fora dos caras que consertam, que mentem, que consertam, né? Ainda temos esse problema aí no mercado. Que tu entrega o aparelho com um problema, volta com três. Ainda tem isso ainda. Olha aí, Nascimento. Cara, a gente... Respondendo aí, o Ronilvon. A gente está vendo um mercado aqui que está... Está andando bem, podemos dizer assim. A gente está começando a dar curso, cursos mensais. A gente já tem a tendência a aumentar, dar curso aqui. As escolas já estão aceitando. A gente já entrou em duas escolas. Temos projetos de entrar em outras escolas. Então, está caminhando bem aqui. Eu conheço pessoas também que estão trabalhando com robóticas no SESI, no SESC. São escolas que têm mais liberdade de entrar nisso aí. Então, eu vejo que aqui, em Cuiabá, onde a gente reside, o mercado está abrindo. Como, com certeza, em outros estados também está acontecendo a mesma coisa. Mas aqui está crescendo, sim, bastante. Contudo, que a gente acabou de vir de um evento nerd. Onde tinha Arduino, tinha CNC, tinha um monte de coisa legal lá. Então, estamos invadindo aí o mercado de todos. E tinha coisa lá reciclada ou só coisa nova, assim mesmo? Não, coisa nova. Tinha ali os cosplays que os caras fazem com coisa reciclada, tudo. Mas é porque é a cultura deles, né? Tentar reciclar para não ficar tão caro as roupas que eles fazem. Olha, ele está falando, ele mora. É muito... a resistência é muito grande. Levantaram uma oficina aqui na região. Tromba. Não foi fácil, parece, né? Que tomou cano, né? Você entenda assim, que não deu certo. Cara, já aconteceu isso aqui. Não vou negar, a gente já fez alguns cursos. É questão também, como a gente está falando, o Brasil está em crise. A gente, por exemplo... Claro que está. Se aperta um lugar, qual que é o lugar que vai apertar? É curso que o cara não vai poder fazer. É saúde que o cara não tem mais tratamento. Mas a gente... o que eu penso? Se você ficar visível no mercado, quando as coisas melhorarem, você já está lá primeiro, você já marcou o seu território. É essa a nossa questão aqui. Por exemplo, a gente fez o Arduino Day esse ano. Levamos 525 pessoas. Tivemos problemas? Tivemos. Tinha um feriado que eu não quis tirar do feriado. A gente deu promoções. Mas foi um público legal. Mas vamos supor, que ano que vem, a crise já não bate tanto. Com certeza a gente vai levar mais pessoas para lá. E ele está falando até que seria gratuito. Ah, entendi. Entendi. É. Aí, no gratuito já não teve pessoas. É complicado. Aqui, se a gente der... Esse último curso a gente fez gratuito aqui. Cara, deu 40 pessoas. Tipo, de lista. E quando a gente faz pago, vai dar 12, 15 pessoas. Agora, sinistro, porque ele está falando de Alagoas. E não tem como. Acho que todo mundo está no botiquim, todo mundo está participando da conversa. Então, é Alagoas. Alagoas, Maceió. Está de Maceió, Rony? Porque, cara, estou aqui em Manaus. E Manaus deveria ser... Mas, Paulo, aqui não é fácil. Não é fácil, cara. Fala até que o frete é mais difícil que ir para Alagoas. Mas, aqui, está sim. Está tendo... O pessoal da equipe Maker Manaus, que é um grande movimento, está acordando. E Nascimento deve ter visto semana. Até a prefeitura começou a apoiar, cara. Aí, isso é legal. A Secretaria Municipal de transporte, sei lá. Cara, isso é bacana. Então, Rony, continua, cara. Não desiste, não. Porque, o que me parece, é o nosso povo que precisa ter mais contato. Quando a gente faz lives aí no canal Arduino Brasil, que vem o Max, que vem o Valdir e outras pessoas. Fala, porra, a gente está tentando entrar. Mas, o pessoal das escolas não deixam. Então, é o que você está fazendo aí. Você deve estar sofrendo. O que o Valdir passou por lá também, né, Nascimento? Por isso, até a criação da Valdir e Ninho, agora. Uma linha educativa. Então, cara, não desiste, não. É difícil mesmo, hein. E, Rony, você está usando qual o meio para tentar divulgar isso? Só o Facebook? Cara, a gente está indo muito corpo a corpo também. Por isso, a gente foi nesse evento Maker, né? A gente está fazendo a propaganda do curso que a gente vai fazer sábado agora, dia 16, né? Então, a gente está nesse... É trabalhoso. Mas, a gente está nesse embate aí. Não só usar o Facebook, como ir nas escolas, tentar fazer parcerias. É isso aí. O Reinaldo... Isso aí, fala aí. Eu fabrico módulo de intertravamentos. É difícil encontrar componentes bons e baratos, porque eu tenho uma meta de custo. Ah, isso é complicado. É. Se eu conseguir manter a meta... É complicado. Às vezes, você vai ter que recorrer a um componente mais caro. E aí, infelizmente, você tem que levar um pouco o preço. Mas, é isso mesmo. Você tem que fazer isso, Runivão. É entrar em contato com alguns diretores. Às vezes, você pega um cara que não vai te dar importância que deveria. Mas, você vai conseguir achar um parceiro aí que vai alavancar as coisas. É com certeza. Exatamente. Falou tudo a palavra. É uma parceria. Eu acho que a parceria é tudo. Se conseguir num diretor desse, até num professor da escola municipal tal, alguém que te dê época... Olha lá, o Luiz falou que em Brasília é caro. Um workshop, mais de mil reais, apenas dois, três dias. Caramba. Mas, até em Brasília, né? O custo aí, é isso aí. Né? Tem mesmo. Muito componente falso. Ah, com certeza. Por exemplo, eu tô na iminência de eu ir pra Brasília fazer uma palestra. E, realmente, o valor que eles pagam lá é fora do mercado. Né? Então, com certeza. O custo em Brasília é alto. Então, os caras já elevam o preço mesmo. Então, com certeza. Imagina o hotel em Brasília. Deve ser um dos lugares mais caros, né? Pode ser. Se você ficar em Brasília e Brasília, com certeza deve ser uma facada. O Rony Von falou que ele percebeu que o cara se sentiu intimidado. Às vezes acontece. Ah, eu contei a história. Não sei se eu contei a história aqui. Que me chamaram pra um TCC de embarcado. Hora que eu cheguei no TCC, o cara me reconheceu, o aluno. Ele pegou, não quis apresentar o TCC e foi embora. Sério? Porque ele tinha comprado um projeto. E eu, de cara, eu vi que não foi ele que fez. Então, ele pegou e foi embora. É a questão que, tipo, ele me conheceu e falou, porra, caiu a minha casa. Os outros professores iam passar despercebidos. Na hora que ele me viu, meio acho que ele reconheceu, ele foi embora. Então, é a questão disso aí que acontece mesmo. E eu não falei nada. Mas, com certeza, eu ia reprovar. Eu vi que não foi ele que fez. Estava muito perfeito pra ser ele que fez. Ah, o Reinaldo tá certo isso aí. É difícil se manter no mercado. Com certeza é, cara. É muita concorrência. E muitas das vezes, concorrência até desleal. Não, Luiz, eu te aviso, sim, quando for pra Brasília. Se realmente, se os caras fecharem comigo, eu te aviso quando eu vou estar ali em Brasília. Mas acontece, tipo... Com certeza, imagino, o cara acessa o canal, tudo. Aí, de repente, eu que vou ver o TCC dele. Ele abriu fuga. Mas foi muito engraçado. E o pessoal, como ficou? Mas por que o cara foi embora? É. Não, ele foi embora. Rapidão, cara. Ele pegou e vazou. É, porque ia passar vergonha, né? Ia passar vergonha. A primeira pergunta que eu fizesse pra ele, ele não ia saber responder. Maker, desde os três anos, o Zenilton. Pessoal, tá dando tempo aí do botiquinho. A gente, inclusive, falou outras coisas aí. Falou até de Copa do Mundo. Mas já vamos deixar o recado aí. Torcer pro Brasil perder. E aí, acaba a palhaçada. Isso que é o legal. Se o Brasil já toma essa pecado aí, não passa nem de fase. Pronto, acabou a palhaçada. Todo mundo volta a trabalhar. Quem loja, quem para de trabalhar. Vai ter muito negro aí com... Atestado médico pra não trabalhar. Você pode ter certeza. Então, pode ficar certeza. Se eu sou empregado e ficar doente no dia do jogo de Copa do Brasil, pode mandar o cara embora no outro dia. Legal que o Matheus tá falando aí da microhobby. Acho que vai ser só questão de tempo mesmo. Os professores novos estão vendo que tem de mudar um pouco o sistema de ensino. Tirar o professor como atuador para coordenador. Deixar o aluno fazer, observar, trabalhar, coordenar, orientar. É bacana. Eu também acho. As coisas mudaram, cara. É igual antes. Antes a gente estaria aqui não fazendo o botequim da eletrônica. Seria botequim da nova rua pintada da Copa do Mundo de 2018. É. É beleza. Pode fazer considerações finais aí, Rodrigo. Mas já? Já chegamos ao fim? O que? 55 minutos já. Fazendo e aprendendo, experimentando a cultura maker faz isso muito bem. Isso aí, Matheus. Obrigado pela presença. Valeu, Zenilto. Eletrônica de garagem. Fernanda Ferreira. Amigo Reinaldo. Emílio. Ronivon. Isael. E todos os outros. Nascimento, obrigado pela presença também. Foi bacana. A gente falou um monte de assunto, né? Não foi só sobre aparelho eletrônico de sessão descartável. Não, mas eu dei minha resposta lá no início. Nem tudo é descartável. Algumas coisas, sim. Tipo essa coisa epóxi aí que mostraram Reinaldo e Matheus. Mas, ó, obrigado. Mais um Boutique Inconcluído com sucesso. Obrigado pela presença dos 20 ou mais que passaram por aí. Perdão se deixei de falar com alguém. E fiquem todas com Deus. Um abraço grande. Beleza. Vou só falar a última coisa aqui que o Luiz falou. Que nem precisa torcer para o Brasil perder. Pelos especialistas, 19% de chance de ganhar. Cara, eu vou torcer para perder mesmo. Um cara que perca com goleada também. Igual a questão da Alemanha. Quero agradecer a todo mundo aí que apareceu. Ronivon, Emílio, Zenilton, Luiz, Fernanda. Todo mundo que apareceu aí, né? E com certeza temos live aí. Vamos tentar fazer um Boutique no dia de Copa? Para a gente falar merda. Olha aí o Dilson. Vou ter que falar. Dilson Ramos, boa noite mesmo. Poxa, só os feras. Que fera, o quê? Só os feras aqui nessa live. Sou inscrito em uns quatro professores aqui. Pena que cheguei no final. Poxa, meu amigo. Da próxima, 22h30 horário Brasília, geralmente, né? E eu e Nascimento ainda corre o fuso aqui. Porque Cuiabá e Manaus tem um fuso diferente de Brasília. Vamos! Desculpa aí. Mas, obrigado pela presença. E eu tinha que mencionar porque é um prazer enorme cada um de vocês. E não tem fera aqui, não. Eu sou fera de nada. Acho que eu sou o piorzinho, tá? Obrigado. Vamos fazer aí. Eu vou conversar com o Rodrigo. Da gente fazer o botequim especial de Copa no dia do jogo do Brasil. Para falar besteira. Então, dia do jogo do Brasil, a gente vai estar com o botequim. Para a gente falar. Tu já está prometendo isso? Não faça isso, né? Estamos prometendo. Então, dia do jogo do Brasil, a gente vai fazer um botequim especial. Meu Deus. Para falar o que aconteceu no jogo. Vamos falar de futebol agora. Meu Deus. Pessoal, então, boa noite. Para todo mundo. Obrigado aí pela participação. Se inscreve nos canais aí. Vou deixar o link do canal do Rodrigo. E até o próximo vídeo. Hasta la vista.